E na definição dessa fé carismática, porquê? Porque essa definição de fé não se aplica de modo amplo a fé virtude teologal. A fé virtude teologal, ela entra exatamente quando não se tem certeza. Ela é uma inclinação para a certeza. É a aceitação de algo que você não tem certeza. É quase que aquilo que Jesus falou para Tomé. Quando Tomé não estava lá a primeira vez que Jesus apareceu, e depois ele voltou e disse, Tomé, bota sua mão aqui, feliz é você que creu, porque viu. Feliz serão aqueles que vão acreditar sem ver. Ela é ampla, aqui não. Aqui trata-se primeiro, de uma fé que se enraíza na pessoa. Qual é a primeira definição que está aí? Fundamento. O que é fundamento? Dá uma olhada lá no novo rincão.